Direto de Fortaleza, galera. Olha o que eu encontrei aqui no banheiro, galera. Uma aranha doméstica gigante. Não tentem fazer isso em casa. Isso é só para biólogos. Imaginem aí. O tamanho desse cara. Passei para a mão aqui. Olha só. Glória a Deus, o tamanho dessa aranha. Botei na mão. Momento biologia. Aranha doméstica gigante. Glória a Deus. Olha só, galera. Não tentem fazer isso em casa. Isso é só para profissionais da área biologia. Olha só, galera. Olha só o tamanho. Vocês já viram uma área também dessa? Doméstica. Olha só o tamanho dela. A garota. Momento biologia. Valeu, galera. Glória a Deus.